Música Música Uhuuu Música Mezinho e Patina Música Em cima, toque de sucesso, DJ Ramonzinho Producer, pra cima, que festa linda, festa tão bela, a dezembrada vou curtir com a galera, na minha motoca, eu quero é zoar, sai com minha gatinha, pra gente passear. E agora pra valer, monta aí novinha, motoquinha, vai correr, DJ Ramonzinho, na motoca, vou andar, com as gatinhas aqui de gurupá, não, 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 não posso acreditar, quando eu fui chegando não podia imaginar, o meu flezinho agarrado no barão, da moto dele fazia esse roncão. Ai meu Deus, que decepção, ela me trocou pelo motocão, só porque eu tenho uma motoquinha, ela com vergonha, não quis andar na minha. Ai meu Deus, que decepção, ela me trocou pelo motocão, só porque eu tenho uma motoquinha, ela com vergonha, não quis andar na minha mão. E me deixou na mão, periu meu coração, e ainda tá bebendo com o Cleibe Serrão. Me deixou na mão, periu meu coração, e ainda tá bebendo com o Cleibe Serrão. Neizinho e Bamba, Neizinho e Bamba, Toque de Sucesso, DJ Ramonzinho Producer, MC Maluco. Que festa linda, que festa tão bela, a dezembrada vou curtir com a galera, na minha motoca, eu quero é zoar, sair com a gatinha, a gente passear. Vai de PR agora pra valer, montanha novinha, motoquinha vai correr, DJ Ramonzinho na motoca vou andar, com as gatinhas aqui de gurupá, não, 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 não posso acreditar, quando eu fui chegando não podia imaginar, O meu pezinho agarrado no barão, na moto dele fazia esse roncão. Ai meu Deus, que decepção, ela me trocou pelo motocão, só porque eu tenho uma motoquinha, ela com vergonha, não quis andar na minha. Ai meu Deus, que decepção, ela me trocou pelo motocão, só porque eu tenho uma motoquinha, ela com vergonha, não quis andar na minha mão. Que me deixou na mão, veio meu coração, e ainda tá bebendo, com o plebe serrão. Me deixou na mão, veio meu coração, e ainda tá bebendo, com o plebe serrão. Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pace! 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 Tererê, tererê, na cidade manda a brasa, eu vou levar você Tererê, tererê, na cidade manda a brasa, eu vou levar você Jovem, baby DJ Ramon Produce Super trocão digital, o águia do marajó Esse é o quarteto pressão, fazendo você dançar, na maior curtição DJ Gatidinha, DJ Gatidão, DJ Tiave DJ, Manoel Júnior Pancadão É a onda, a gente vai endoidar, na cidade manda a brasa, e o irmão vai balançar Balança aí, explode aí, na cidade manda a brasa, eu quero ver você Balança aí, explode aí, na cidade manda a brasa, eu vou levar você Balança aí, explode aí, na cidade manda a brasa, eu quero ver você Balança aí, explode aí, na cidade manda a brasa, eu vou levar você Pererê, pererê, na sede manda a praza, eu vou levar você Pererê, pererê, na sede manda a praza, eu vou levar você Jovem Baby DJ Samu Produce Nós vencemos, super trocão digital O Águia do Marajó E seu quarteto pressão, fazendo você dançar Na maior curtição DJ Gatidinha, DJ Gatidão DJ Tiave DJ, Manoel Júnior Pancadão É a onda, a gente vai endoidar Na sede manda a praza, e o limão vai balançar Balança aê, peraí, na sede manda a praza, eu quero ver você Balança aê, sacode aê, na sede manda a praza, eu vou levar você Balança aê, sacode aê, na sede manda a praza, eu quero ver você Balança aê, sacode aê, na sede manda a praza, eu vou levar você Com a GDL eu vou dançar Na dezembrada em Gurupá E essa equipe vai bombar É a GDL sacudido em Gurupá É com o Luiz Afonso que a balada vai rolar Fazendo a maior festa até chegar em Gurupá Com o DJ Pierre de correr é sensação E o Rafa DPS da carretinha a pressão Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo A GDL sacudido em Gurupá É com o Luiz Afonso que a balada vai rolar A GDL sacudido em Gurupá Fazendo a maior festa até chegar em Gurupá Com o DJ Pierre de correr é sensação E o Rafa DPS da carretinha a pressão Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa do povo Meus amigos voltei, tô em Gurupá de novo Meus amigos voltei, vou em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa de novo Meus amigos voltei, vou em Gurupá de novo Vamos beber na maior festa de novo Eu vou pra Gurupá Eu tô em Gurupá Eu vou pra Gurupá Eu tô em Gurupá Peguei minha gatinha e levei pra Gurupá Festa de São Benedito, minha turma vai pra lá O DJ já tá tocando, a gelada tá no balde E agora o que é que falta? Peguei minha gatinha e levei pra Gurupá Festa de São Benedito, minha turma vai pra lá O DJ já tá tocando, a gelada tá no balde E agora o que é que falta? Derrame de gelada Derrame de gelada DJ USB Ele volta pra ferver A galera tá zekikis, todo mundo quer ver Derrame de gelada Então derrame de gelada Derrame de gelada Derrame de gelada DJ USB Ele volta pra ferver A galera tá zekikis, todo mundo quer ver Derrame de gelada Então derrame de gelada Dinho Absoluto, Dinho Absoluto Fazendo você dançar Eu vou pra Gurupá Eu tô em Gurupá Eu vou pra Gurupá Eu tô em Gurupá Peguei minha gatinha e levei pra Gurupá Festa de São Benedito, minha turma vai pra lá O DJ já tá tocando, a gelada tá no balde E agora o que é que falta? Peguei minha gatinha e levei pra Gurupá Festa de São Benedito, minha turma vai pra lá O DJ já tá tocando, a gelada tá no balde E agora o que é que falta? Derrame de gelada Derrame de gelada DJ USB Ele volta pra ferver A galera tá zekikis, todo mundo quer ver Derrame de gelada Então derrame de gelada Derrame de gelada DJ USB Ele volta pra ferver A galera tá zekikis, todo mundo quer ver Derrame de gelada Então derrame de gelada Rame de gelada Rambi de ché, rambi de ché, rambi de ché Rambi, rambi, rambi Pra cima Galera tá louca, quer beijar na boca Na dezembrada Galera tá louca, quer beijar na boca Em Gurupá Galera tá louca, quer beijar na boca Salve São Benedito Hoje o que eu quero é curtir, hoje eu quero agir par E em dezembro eu vou partir, em rumo de gurupar DJ Ramon Produz Se liga aí, essa é a parada, DJ Barão, agitando a balada DJ Júnior, os paixos é pressão, esse rão clássico já é sensação Galera tá louca, quem quer beijar na boca, DJ Ramonzinha, galera logo entoida Júnior, o sol, o pato, tocando na moral, Clem, Serrão e Brau de pica-pau Hoje o que eu quero é curtir, hoje eu quero agir par E em dezembro eu vou partir, em rumo de gurupar Hoje o que eu quero é curtir, hoje eu quero agir par E em dezembro eu vou partir, em rumo de gurupar DJ Ramonzinha, o criador do ritmo DJ Ramonzinha, o criador do ritmo Ajeitando a balada, DJ Júnior nos presta é pressão É serrão clássico e já é sensação Galera tá louca, quer beijar na boca DJ Ramosinha, galera logo endoida Javson Lopato tocando na moral Playboy Serrão e Bralder Pica-Pau Hoje eu quero é curtir Hoje eu quero agir E em dezembro eu vou partir Em rumo de Urubá Hoje eu quero é curtir É na bagunça É na bagunça que eu me arrumo Eu beijo todo mundo Eu pego todo mundo É na bagunça É na bagunça que eu me arrumo Na sede manda brasa Vai todo mundo Meizinho e Panta Meizinho e Panta Toque de Sucesso DJ Ramãozinho Producer E falta não É curtição E daí Eu sou assim Eu gosto assim Toma em mim O uísque bom Bota xandom Solta o som Que as minas pira Elas deliram A xandom Nasci solteiro Vou ficar solteiro Pra beijar na boca O ano inteiro Onde tem cachaça Onde tem zoada Não manda brasa O som é massa DJ Catitinha DJ Catitão Do Super Tobão É digital Tem o pancadão DJ Manoel Júlio Do estúdio MJ Chega e arrasa É na bagunça É na bagunça Que eu me arrumo Eu beijo todo mundo Eu pego todo mundo É na bagunça É na bagunça Que eu me arrumo Na sede Manda brasa Vai todo mundo É na bagunça É na bagunça Que eu me arrumo, eu beijo todo mundo Eu pego todo mundo, é na bagunça É na bagunça que eu me arrumo Mas é de manda-brasa, faz todo mundo DJ Camão Produção Eu tô ligado, o tempo tá passando E você cada vez mais se afastando de mim A minha mente te desenha Meus olhos te procuram, foi seu remédio certo A minha cura de queimando é o Júnior O estúdio MJ, pancadão de Macapá Será que te perdi pra sempre? Será que você sentia por mim? Ainda sem te aqui Vamos conversar Volta pra mim, eu prometo vou mudar Um beijo Me dá só um beijo Pro nosso amor acontecer Pra esplaz o nosso prazer Eu e você Tipo assim jurados Força do destino Caminhos traçados Eu e você 100% amor Estampado na camisa de Manuel Júnior Eu e você Na letra da canção No verso do poeta Poema coração Eu e você O estúdio MJ, pancadão de Macapá Eu e você E o DJ Manuel Júnior na festa de Burufá Eu e você Eu vou Eu vou Pro aquecimento da festa de Burufá Eu vou Eu vou Pro aquecimento da festa de Burufá Mãezinho e banda Um toque de sucesso DJ Calum Produxé Todo final de ano No passeio vou dançar É no aquecimento da festa de Burufá É muita alegria A gente dança todo dia Festa que contagia Festa que contagia Adoro ir nesse aquecimento Vou reunir os meus amigos pra beber morar Eu vou Pro aquecimento da festa de Burufá Eu vou Pro aquecimento da festa de Burufá Eu vou Eu vou Pro aquecimento da festa de Burufá Eu vou Eu vou Pro aquecimento da festa de Burufá Eu vou Eu vou Pro aquecimento da festa de Burufá Mãezinho e banda Pra cima! Pra cima! Em Curupá, muita gelada Com Lindoval e Cleonice Deixa a galera animada Em dezembro é muita farra Pesta de São Benedito Tem que ter muita garra Bora Domingos, pelas Joga as mãozinhas sua Com Cleonice, Santana e Didi, Deurisson É em dezembro que eu vou Simbora meu irmão Pesta de São Benedito Essa é tradição Joga a mão aê Joga a mão aê Com a família Santana Sou do estúdio D Joga a mão aê Família Santana Equipe, os Louquinhos e o Jonathan Fábio Nielsen E a vitória do sucessor Em Curupá, muita gelada Com Lindoval e Cleonice Com Lindoval e Cleonice Deixa a galera animada Em dezembro é muita farra Pesta de São Benedito Tem que ter muita garra Bora Domingos, pelas Joga as mãozinhas sua Com Cleonice, Santana e Didi, Deurisson É em dezembro que eu vou Simbora meu irmão Pesta de São Benedito Essa é tradição Joga a mão aê Joga a mão aê Com a família Santana No som do estúdio D Joga a mão aê Família Santana Equipe, os Louquinhos e o Jonathan Joga a mão aê Com a família Santana Em Curupá, muita gelada E se quiser me acompanhar Tem que ser forte na parada Laca a equipe do carote Mata a sembrada em Curupá É só curtição Tá todo mundo pirando O som que a gente faz E no clube castanheira A gente agita demais E as minas tão pirando Descendo até o chão Molhadinha de cerveja Eu fico amarradão Joga a mão aê Joga a mão aê Com a equipe do carote Mais um ano com você Joga a mão aê Vai, levante a mão Eletrônica, moraz É muito sentação Joga em Saiba O rei do Eletro Pop DJ Ramonzinho Produce DJ Ramon Produce Em Curupá, muita gelada E se quiser me acompanhar Tem que ser forte na parada Laca a equipe do carote Mata a sembrada em Curupá É só curtição Tá todo mundo pirando O som que a gente faz E no clube castanheira A gente agita demais E as minas tão pirando Descendo até o chão Molhadinha de cerveja Eu fico amarradão Joga a mão aê Joga a mão aê Com a equipe do carote Mais um ano com você Joga a mão aê Vai, levante a mão Eletrônica, moraz É muita ostentação Joga a mão aê Joga a mão aê Com a equipe do carote Mais um ano com você Joga a mão aê Vai, levante a mão Eletrônica, moraz É muita ostentação J.M. Saive O rei do Eletrocorp DJ Ramonzinho Produce DJ Ramon Produce J.M. Saive 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 J.M. Saive